BA ou ácido aspartico é tão bom assim para ganho de massa muscular? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Lembrando galera, quem quiser ter treinamento, dieta e suplementação específico para você, treinamento para quem é ciclista, treinamento na academia, treinamento na sua casa, qualquer esporte que você queira e também agora inaugurando o treinamento infantil, quer saber um pouquinho mais a respeito da consultoria online? Clica no primeiro link da descrição. Vamos lá então galera, para sabermos se DAA é bom ou não, devemos analisar o que é. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre BCAA e lá eu listei os 20 aminoácidos, 10 essenciais e 10 não essenciais. O que significa isso? Essenciais são os que o corpo não produz, você precisa deles por meio da sua alimentação ou suplementação. E os não essenciais são os que o corpo produz naturalmente, produz sozinho ali. Mas isso não significa que você não precisa suplementar eles também. E o ácido aspartico aí, o DAA, é um aminoácido não essencial, mas ele é muito importante para o crescimento muscular, para melhorar a questão dos próprios hormônios, a produção, a melhora do seu desenvolvimento muscular aí. E também a respeito dos seus próprios resultados mesmo, são muito importantes, eu vou mostrar porquê. Existem inúmeros estudos sobre o ácido aspartico, é muito comum. Quem pratica atividade física suplementar aí é muito normal, porque ajuda na questão do ganho de massa muscular e na questão hormonal, principalmente da testosterona. O que que acontece? O ácido aspartico aumenta a produção de LH, que é o hormônio luteinizante. E esse LH estimula as células Leige a produzir a própria testosterona por meio dos testículos nos homens e os hormônios femininos aí nas mulheres. Isso faz com que você aumente sua força, seu ganho de massa muscular, sua virilidade, a questão de libido, desejo sexual aumenta também. Melhora a questão de pressão arterial, também melhora a questão dos seus ossos, eles ficam mais fortalecidos. E por fim, ajuda na questão de queima de gordura também. Porque ele transforma as reservas de gordura em energia. Então você utiliza essa reserva de gordura pra você treinar, pra você fazer as suas atividades físicas, que você exige energia, então você utiliza a gordura em vez de você usar outras coisas do seu organismo. E isso faz ajudar você a emagrecer. Então resumindo galera, o ácido aspartico é muito importante, tanto para o ganho de massa muscular, como para o emagrecimento. Ele regula os hormônios de crescimento, tanto em homens como em mulheres, e isso faz ajudar na questão de captação, absorver melhor os nutrientes dos alimentos, principalmente das proteínas, que é o que faz a síntese proteica, que é a recuperação muscular, que você começa a ganhar massa muscular junto com o treinamento. Galera, existem inúmeras marcas de DAA, mas uma das melhores no mundo é a Performance Edge. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês verem mais sobre, mas é uma marca muito boa, reconhecida no mundo inteiro, uma marca importada que realmente dá resultado, beleza? E como tomar então DAA? Galera, eu vou falar aqui especificamente da Performance Edge, mas as outras marcas vai ser mais ou menos também nessa base, que é 2 gramas e 3 gramas. Você vai tomar 4 cápsulas por dia. Você pode tomar as 4 juntas, ou pode tomar, por exemplo, 2 de manhã e 2 da tarde, ou você pode tomar dividido no dia inteiro, 1 de manhã, 1 no meio da manhã, 1 no meio da tarde e 1 à noite. Então aí fica da sua escolha, a absorção vai ser igual de todas as maneiras que você fizer. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar o vídeo com seus amigos, deixa um comentário aí embaixo, fala, pergunta sobre alguma coisa, simplesmente manda um comentário, dando um oi e tudo mais, beleza galera? Tem isso aí, valeu, até a próxima, fui!